Hoje, assim, quando você tem alguém na terceira idade que decide começar uma análise, muitas vezes nunca fez, das duas ruas, ou rapidamente a pessoa diz assim, não era isso que eu estava esperando, ou são viagens incríveis. São análises que todo mundo diz, olha, os outros podem me deixar, mas essa aqui não. Porque o nível de seriedade, implicação com a palavra e com o seu desejo, ele aumenta muito. É um pouco assim como os antigos estoicos diziam, filosofia é para a terceira idade. Filosofia é quando você já está olhando assim a sua finitude, agora vem as perguntas que valem a pena. Eles estavam querendo comprar coisas, casar, ter prazeres na vida, viajar, agora você quer falar sério nesse momento. E isso volta nessa geração, eu diria assim, lúcida, confrontativa, inquiridor. Com o próprio desejo que está aparecendo. Com essa habilidade de fazer boas perguntas. Boas perguntas. Sobre si mesmo, inclusive. Sim. E aproveitando isso, Cris, durante muito tempo a gente sabe que a psicanálise, ela ficou em torno do tema da adolescência. A adolescência é um tema, é um termo, uma classificação muito jovem. Se a gente pensar que ela foi gerada nos anos 1900, começo dos anos 1900, 1904, se eu não me engano. E aí, a velhice, como é que é abordada? Pela clínica, pela psicologia, pela psicanálise, porque como você estava dizendo de Freud, né? Quando que a clínica começa a se voltar pra essa fase da vida que é tão gigante? Olha, você tem um aumento de pesquisas, estudos sobre envelhecimento, assim, notável. Não só no Brasil, mas escala muito. E acho que tem uma, vamos dizer assim, uma perspectiva que diz assim, no fundo, o sujeito não envelhece. Sua condição de sujeito, ela não envelhece. O seu corpo envelhece, a sua mente envelhece, as suas faculdades mentais, memórias, isso envelhece. Mas a sua posição de sujeito não envelhece. Agora, ela tem que se haver, e essa é a grande parte das pesquisas recaem sobre isso, elas têm que se haver com como é que a gente vai incorporar de forma desejante esse corpo, essa história, esse desejo, esses conflitos. Como é que a gente vai, vamos dizer assim, se ver confrontado com novas formas de intimidade e de comunalidade? Como a gente vai se inventar e se virar com essa experiência que é a da solitude?